Seja bem-vindo de Clash Royale, eu sou o Vitor Morizani, galera, e hoje estamos aqui, tá, mano? Estamos aqui pra eu mostrar pra vocês o tanto de troféu que eu subi ontem na live da StreamCraft, beleza, mano? 5.252, cê vira que eu tava com 4.800 e pouco, e eu subi muito, cara, eu subi muito por quê, cara? Porque eu joguei muito sério ontem, cara, eu joguei, tipo, muito sério, deixa eu conectar aqui de novo, porque deu uma travada. Eu joguei muito sério ontem na live, até a live ficou meio, sabe, mais ou menos, assim, porque, tipo, eu não falei muito durante essa partida, então tentei me concentrar o máximo possível, e ganhei muitas, velho, eu ganhei muitas seguidas, ó, 1, 2, 3, 4, derrota, 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 é, deu um BO, né? Um vitória, 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 mas tem muita, ah, aqui, ó, que foi o, mano, olha o tanto de vitórias seguidas, é que nem deu pra, pra, pra ver aqui, mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 vitórias seguidas, mano, faltou muito pouco, quase 10 vitórias seguidas, foi 9 vitórias em Arrow! E, mano, o deck de corredor e relâmpago que eu mostrei pra vocês tá sendo muito bom, tá, galera? Me desculpem por esse vídeo tá saindo 9 horas da noite, mais ou menos, tá, então, é, eu tive um compromisso e não teve como, é, não teve como, é, recusar o compromisso, e é o seguinte, velho, amanhã, sábado, às 4 horas da tarde, eu vou tá narrando o campeonato de Clash Royale da Red Bull, eu acho que vai aparecer na SPN, não sei, eu falo um pouquinho mais no Instagram pra vocês amanhã, então, me segue no Instagram, é Victor, arroba Victor Morizano e me segue lá, que vai tá aí o Flex Power, o Atin, o Zeva, aquele que comentou comigo, é, aquele que narrou comigo o campeonato da ESL, então, a gente vai narrar esse torneio aí da Red Bull de Clash Royale, beleza? Então, vai ser muito da hora amanhã, então, acompanhe no meu Instagram, arroba Victor Morizano, beleza? E também peço pra você entrar agora na StreamCraft, que eu já estou ao vivo, beleza? Assim que esse vídeo sair, já estou online, ao vivo, na StreamCraft, jogando com esse deck aqui. Vamos ver se não der nenhum BO, vamos buscar adversário, cara, eu subi mais de 300 troféus em menos de uma hora, cara, que loucura, velho, que loucura, eu, caramba, o negócio foi doido, nove vitórias seguidas com esse deck, achei muito bacana, então, vamos lá, ai, cara, não me diga que é Lava Round, velho, por que que eu pego logo de início um Lava, mano? É Lava, velho, é Lava, vai dar merda, vai dar merda, velho, galera, me desculpa, mas essa partida aqui vai ser muito, mas muito difícil de eu estar ganhando se for Lava Round, tá? Felizmente. Eu vou estar colocando aqui o meu tronco, a princesinha conseguiu estar ali tranquilamente, mas olha o que eu falei para vocês, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Vamos ver se a princesa vai conseguir fazer alguma coisa, beleza, eu acho... Tá, beleza, eu vou ter que colocar outra princesa mais ou menos aqui, tá? Eu espero... Ok, aquele Mega Servo não pode matar minha outra princesa, não pode matar... Boa, não matou minha outra princesa, isso é muito bom. Eu vou estar colocando meu corredor aqui, caso ele faça alguma coisa aí, alguma imprudência. Vamos colocar esses servinhos aqui para conseguir fazer o possível para ele não tirar dano da minha torre, mas essa partida, cara, essa partida vai ser muito difícil. Contra a Lava Round é um pouquinho ruim. Eu não entendi por que ele deixou o Lava Round dele batendo todo aquele tempo e não colocou nenhuma tropa ali atrás. Beleza, colocou o Lava de novo, eu vou estar colocando a minha mini P.E.K.K.A. deste lado aqui. E também vou estar colocando a minha princesa, espero que a princesinha consiga... Beleza, bem... Ok, a mini P.E.K.K.A. vai bater mais uma, outra e outra! Beleza, era disso que eu precisava. Cara, eu só precisava... Servinhos com um relâmpago para travar ali tudo, ok. Golem de gelo agora para segurar o Lava e novamente o meu corredor para acabar com aquela torre. Agora vai ser embaçado, ele vai querer sacrificar aquela torre. Vai, mas eu vou ter que colocar a minha mini P.E.K.K.A. Não tem muito o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que forçar o máximo possível. Ok, agora o Golem de gelo para... Beleza, eu só preciso acabar com esse balão, cara. Se eu acabar com esse balão vai ser incrível. Relâmpago. Ok. Beleza. Droga, bala de fogo. Ai, não deu, velho. Não deu, velho. Não deu, velho. Eu falo, Lava Round, velho, é um saco, mano. Lava Round é um bicho escroto demais, tá? Beleza. Foi bom. Deu certo o que eu queria fazer aqui. O corredor conseguiu aí dar umas pegadas, mas mesmo assim vai ser muito difícil. Cara, eu quase consegui. Eu quase consegui. Agora já era, meu brother. Agora já era. Eu... Ok. Beleza. Ele colocou ali o exército de esqueletos. Isso foi muito bom, cara. Só que ele tem essa porcaria. Isso, já era, velho. Já era. Já era. Não, não. Pera aí. Já era ainda não. Já era ainda não. Dá pra... Dá pra... Ok. Não consegui colocar tempo golem de gelo. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Eu vou ter que ignorar totalmente esse Lava e fazer o possível pra colocar o meu corredor novamente. E vamos ver se ele consegue. É impossível, cara. Impossível, cara. Vou ter que colocar minha princesa aqui. Ele vai colocar a bola de fogo, obviamente. Eu vou ter que colocar isso aqui. E não deu, cara. Não deu. Contra a Lava Round, esse deck é uma merda. Esse deck é uma merda. Eu tentei fazer o máximo possível. E não deu certo, cara. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E vamos buscar adversário de novo. É incrível. Como o jogo me coloca contra um counter. Sempre, cara. Sempre. Quando eu tô gravando, é a porcaria do counter que vem, mano. É incrível. É incrível. Galera, lembrando, eu já estou na StreamCraft online, ao vivo. E também, se você puder, se inscrever no canal. Isso é muito importante pra mim, beleza? Ah, não acredito. Tá de zoação. Que é outro Lava Round. Tá? Pode também ser um deck de X-Besta. Ok. Eu vou forçar... Cara, eu forcei muito Elixir. Não sei se vai dar certo isso. Porque eu forcei muito Elixir agora. Mas ele também gastou muito Elixir nessa trocação. Ele vai ter que gastar alguma coisa no meu corredor ali. Se ele não gastar nada, a torre dele vai descer. Cara, eu preciso girar esse deck. Eu preciso muito girar esse deck. Eu preciso empurrar. Empurra, empurra a Bruxa Sombria. Beleza. Empurrou a Bruxa Sombria. Isso é muito bom. A Mini P.E.K.K.A. vai conseguir fazer o possível ali. Não vai dar certo, velho. Não vai dar certo, velho. Eu odeio Golem. Não dava pra eu colocar os servinhos. Se eu colocasse os servinhos, a minha torre ia acabar do mesmo jeito. Por causa que as Arqueiras estavam atrás da Bruxa Sombria. Então não dava pra fazer nada. Absolutamente nada. E eu acho que eu forcei muito Elixir. Mas beleza. 2,69 ali da torre dele. Pode ser ainda uma vitória. Quê? Por que você fez isso, cara? Isso foi muito bom pra mim, mano. Isso foi muito bom. Ele acabou de desperdiçar muito Elixir agora. Ok. Ele acabou de colocar o Golem. Não sei porquê. Ele colocou essa porcaria desse Golem agora. Eu vou tentar forçar uma Princesa aqui pra ele gastar Elixir na minha Princesa. Não foi muito bom isso, cara. Eu vou ter que colocar meu Golem de Gelo junto com isso. Eu vou ter que colocar aqui. E vou ter que colocar também as minhas... Ok. Ele tem ainda. Ok. Beleza. Consegui ainda defender. Beleza. Ele colocou o Golem. Eu vou ter que ser obrigado a colocar. Ok, mano. Ele... Ele... Cara, que surreal isso, velho. Eu vou ter que colocar aqui minha Mini P.E.K.K.A. Normalmente não vai dar certo isso. Outro corredor é o que eu posso estar fazendo. Tá. Eu vou ter que gastar meu Relâmpago. Ele vai ter muito Elixir agora. E ele tem Relâmpago também. É incrível, cara. Incrível, mano. Incrível uma bosta dessa. É incrível, velho. Não, velho. Não, velho. Não é possível, mano. Não é possível que eu perdi pra essa merda, velho. Não é possível que eu perdi pra essa bosta, tá ligado? É toda hora a mesma merda, velho. A porcaria desse Golem tá muito apelão. A explosão dele é muito apelão. E a Supercell não vê, cara. Você é obrigado a ter a porcaria de uma construção no seu deck pra você parar o Golem, cara. Você é obrigado. Você é obrigado a ter a porcaria de uma construção no seu deck. É incrível. É incrível. Isso é muito incrível, tá? Isso é muito incrível. Que merda, cara. Que merda, cara. É toda hora. Mano, não é possível que eles não vejam isso. Que a explosão do Golem é totalmente surreal. Se você não ter nenhuma... Mano, eu vou parar de reclamar do Golem, cara. Eu vou parar de reclamar desse Golem. Pelo amor de Deus. Ok, vou ter que colocar aqui o Golem de gelo. Contra gigante, beleza. Tá tranquilo. Porque o gigante não tem uma vida incrível. Igual a porcaria de um Golem. Entendeu? Então eu posso conseguir acabar com o gigante tranquilamente. Eu vou estar atacando dos dois lados aqui. Vou colocar minha princesa também. Vou estar colocando meu Espírito de gelo pra dar uma atrasada. E é isso. Beleza. O meu corredor vai bater bastante ali tranquilamente. Beleza. O gigante, eu não preciso ter uma construção. Mas Golem, cara. Golem é preciso. É totalmente preciso ter uma porcaria de uma construção. Pra você segurar essa tropa, cara. Não é possível. Você é obrigado a ter uma carta dentro do seu deck, tá ligado? Isso não existe, cara. Isso não é competitivo, mano. Mas tá bom. Vamos lá. Vou jogar ainda. Coloquei aqui meu relâmpago. Contra ali o negócio. Vou estar colocando minha mini P.E.K.K.A. também. Ok, aquela... Beleza. Eu sabia que a princesa ali ia ferrar com o meu ataque, cara. Mas beleza. Pelo menos a gente tirou bastante vida ali do lado esquerdo. Então tá tranquilo. Se ele for colocar o gigante, a gente coloca o corredor desse lado agora. Do lado oposto. E ok. Vou colocar a minha princesa. A princesa vai conseguir tranquilamente acabar com essa horda. E tá tranquilo, velho. Tá de boa. Eu vou colocar isso aqui. Ok. Vou deixar a minha torre... Vou deixar a minha torre já era ali. Vou colocar isso aqui. Vou estar colocando também isso aqui. Ele não dá três coroas, tá? E eu tenho vinte e poucos segundos só até o último abate, tá? Eu acho que a minha... Ok. Ok. Eu vou ter que colocar meu relâmpago aqui. É preciso. E tranquilamente eu vou estar colocando meu goleiro de gelo. Ok. Eu vou estar colocando minha princesa aqui agora pra acabar com isso tudo. Eu espero que a minha mini P.E.K.K.A. consiga fazer alguma coisa. Eu vou ter que colocar isso aqui. E também isso aqui. Eu vou ter que colocar isso aqui agora. Espírito de gelo conseguiu aí segurar ainda. A mini P.E.K.K.A. vai conseguir fazer alguma coisa ali na torre do rei. Novamente. Ok. Eu preciso deixar ele colocar o gigante. Se ele colocar o gigante... O que que ele fez aqui? Você tá me tirando, meu brother? Você tá me tirando? É sério isso? Uma. Mais uma só. Cara, não consegui mais uma. Pode ser que eu perca a partida. Pode ser que eu perca a partida por causa disso, cara. Ok. O golem de gelo vai tá conseguindo matar tudo. Só que ele vai vir com os... Isso. Com os bárbaros de elite. Eu preciso colocar os bárbaros de elite pra esse lado. Ok. Muito bom, cara. Muito bom. Meu corredor vai conseguir fazer o trabalho. Pelo menos uma batida eu preciso. E... Beleza. É só colocar o relâmpago e acabar com essa partida agora nesse exato momento. Tudo calculado, velho. Esse deck você tem que calcular bastante. O que acontece? É um mel. Esse deck é um mel, sim. Só que... É... Acaba perdendo pra deck de lava. Deck de lava você vai perder mesmo. Não tem... É... Só se você, tipo... Mano, só se o cara não tiver com flechas, tá ligado? Tiver com uma bola de fogo. Acho que aí sim você consegue matar. Mas contra a golem, cara. Tá nojento. Tá ligado? Tá nojento. Não o deck contra o golem. Mas a carta em si. Que é o golem que dá uma explosão incrível na sua torre. E acaba com a torre inteira. É... É... É você colocar o golem e... E... E aí... Mano, eu fico puto, cara. Porque o Clash Royale te força a colocar uma construção no seu deck pra dar conta de uma carta só, velho. Tá ligado? Isso não deveria existir, tá ligado? Isso não deveria existir. E... Tipo... Pode sim ter um jeito, uma maneira exata de tentar acabar com o golem com esse deck, mas ainda não descobri. Então vou tentar descobrir agora na live da StreamCraft. Então cola lá. Tamo junto. Fiquem bem. E se habla. Tchau.